E amanhã a Receita Federal vai abrir consulta a lotes residuais do imposto de renda referentes aos exercícios de 2015 a 2008. Quase 37 mil contribuintes vão receber o crédito bancário no dia 15 de março. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.